E os anjos da guarda? São esses anjos dessa nona camada ou é outra coisa? Não, os anjos são... os anjos da guarda fazem parte da nona irearquia. Tanto que eu escrevi nesse livro aqui, esse livro aqui, isso, O Mistério do Anjo da Guarda. Aqui é um livro só sobre o anjo da guarda, aqui você vai aprender quem ele é, como se move e tudo mais. Mas é um anjo pessoal? Pessoal. Toda criança até a sua morte, ela vai ter um anjo acompanhando, é isso? Desde a concepção. Desde a concepção? Exato. Veja só. Tem um anjo aqui comigo agora? Sempre, desde quando você foi concebido. Paquito? Tem. Tem? Tem. Até quem não acredita em Deus, como Paquito, aqueles que... Mas tipo, ele tá meio, tipo, tá viajando, né? Tipo, não tá assim, atuante. É que meu anjo, ele tá com muitas séries pra maratonar, entendeu? Ah, tá, ele tá... Ele não tá prestando muita atenção aqui, ele tá maratonando as séries lá na... Então, independente se a pessoa acredita ou não, tem um anjo. Exatamente. O anjo da guarda, o anjo da guarda recebe esse nome, né? Justamente a base pra essa realidade do anjo da guarda tá em Êxodo capítulo 23, versículo 20. Quando Deus fala pra Israel... Diz que eu envio um anjo à tua frente, para que te guarde no caminho e te leve ao lugar que eu tenho preparado pra ti. Essa realidade de um anjo guardador, de um ser espiritual que nos cobre com as suas asas, que combate as nossas lutas, ela não é só uma herança do mundo judaico-cristão. Os anjos, eles são uma realidade verdadeira e profunda em todas as culturas. Se você pegar as culturas, por exemplo, sumérias, existia a realidade do anjo guardião. Então, você tem a própria cultura do zoroatrismo, da quem os israelitas, na época, quando chegam ali no exílio da Babilônia e logo depois também no exílio assírio, bebem da angelologia, da ideia de que existem anjos guardiões, seres guardiões, seres que cuidam de determinados momentos. Por exemplo, Tomás, quando ele fala pra nós dos principados, quem são os principados? Os principados, eles exercem a mesma função de coordenamento, de cuidado de lugares territoriais. Por exemplo, uma cidade, um país, uma nação, um continente, o planeta Terra, uma estrela, o Sol, a Lua, tem um anjo guardião. Entendi. E aqui a gente parte do princípio da verdade filosófica universal. Existe uma realidade universal que ilumina o particular. Então, imagina comigo. Miguel, ele é o guardião de Israel, é o guardião da igreja. Ele exerce essa função de anjo guardião, de todos os eleitos de Deus, em geral. Mas, e aqui eu vou usar essa ideia, ele cuida da igreja universal. Pra nós católicos, a igreja universal é regida pelo bispo de Roma, pelo santo padre. Que cuida das igrejas espalhadas no mundo do catolicismo. Mas também existe a realidade local, que são as igrejas particulares, as dioceses, vamos colocar assim. Que é chamada de porção de povo de Deus, que são igrejas particulares. Essas instituições também possuem um anjo principado guardião delas. E eu costumo dizer, aí você tem sua paróquia, ou a sua igreja oculta onde você frequenta. Aquela igreja tem um anjo guardião daquela igreja. Lembra de quando João escreve as sete cartas pra igreja de Filadélfia, pra igreja de Pérgamo, né? Ele tá falando claramente ali dos episcopos, dos bispos, mas também a realidade da teologia de angelologia entende que também existe um anjo guardião daquela instituição. E depois, próximo àquela igreja, tem a sua família, a sua casa. E aí essa guarda de um ser poderoso como Miguel, que cuida de toda a igreja universal, que tem esse poder, essa potestade de lutar para defender a igreja, você que é a igreja doméstica com a sua esposa, tem os anjos responsáveis da sua casa. Quem são esses anjos? É o teu anjo da guarda, o anjo da guarda do teu filho, o anjo da guarda da tua esposa. Certa vez a pessoa perguntou assim, é quando existe um anjo guardião da família? Não. Existem anjos guardiões da família. Santa Eideogardo de Biggen diz assim, que a partir do momento que Deus deu um anjo da guarda pra uma pessoa, pra cuidar de um ser humano, ele concedeu a graça ao anjo da guarda de fazer parte daquela família. Então a família Vilela, vocês são quantos na sua casa? Três. Vocês são em seis, na verdade. Ó. Mas quando eu tô... Como eu posso dizer, Paquito? Estou... Ah, praticando. Praticando. O anjo tá lá olhando? Tá lá olhando você, fazendo aquelas cenas terríveis no banheiro. Não, olha só, não tava falando nem no banheiro, tu falando... No quarto. Fazendo a multiplicação, né, do que foi... Foi dado, né? O anjo, ele não desgruda de você? Ele não sai da sua presença. E tem esse lance mesmo de criança... Por que criança faz cada coisa e sai sem machucar que você fala... Que a gente fala que o anjo da guarda tá cuidando lá, né? Tá cuidando, tá cuidando. E depois ele desencana da gente e aí a gente faz as besteiras, né? Por que com criança parece que é o maior cuidado? Porque a criança, ela tem esse olhar mais puro do espiritual. Ela enxerga? Ela enxerga. É mesmo? É. Já tem já relatos, assim, não somente religiosos, mas até científicos mesmo, de... Certa vez, se eu não me engano, na Universidade de Oxford, fizeram uma experiência por mais de 15 dias de colocarem bebês perto de... Com cânticos, com cantos gregorianos, com assim... E os bebês dando risada, olhando, como se estivessem vendo alguma coisa. Que doida. Tem uma abertura maior ao espiritual do que nós. Por isso que Jesus fala que a gente tem que se tornar como criança pra entrar no reino dos céus. Porque criança tem um coração puro. E tem ainda essa sensibilidade de poder ver. Então, o teu anjo da guarda... Olha que lindo agora sobre o anjo da guarda, gente. Quando Miguel se levanta contra os anjos rebeldes, gritando quem como Deus, e Miguel, ele é o maior. Não entenda Miguel como o arcanjo aqui embaixo. Como tem alguma gente que diz assim, ah, o arcanjo, o menor de todos, se levantou, tipo, ó, quem como Deus? Não. Porque existe o conceito de paridade. Como que eu posso vencer o maior se eu sou inferior a ele? Eu tenho que estar pau a pau. Tanto é que alguns já chegaram a... Alguns, vamos colocar, da teosofia, né? Que é uma cultura esotérica sobre os santos anjos e que Miguel é um anjo gêmeo de Lúcifer. Nossa, nunca tinha ouvido falar disso. Só que isso não é possível. Ele não foi criado como antagonista. Porque tinha uma ideia antiga de quando nascia gêmeos, lembra? No Império Romano, um era mal, o outro era ruim. Então você tinha que deixar um para os lobos comerem na floresta e o outro você levava. Porque se você levasse os dois... Rute e Rutinha. Não tinha um negócio... Não é como que era. Da novela que tinha a... É a Rute e a... E a Raquel? Raquel. Rute e a Raquel. É, o Tonho da Lua e tudo. Exato. Então, Miguel seria a versão boa do... É, essa é a ideia. Só que isso é dualismo. Mas não. Deus cria os anjos singularmente para entrar na sua glória. Miguel, ele quando se levanta... Ele não vem lá de baixo. Ele vem aqui, ó. Pau a pau. Quem é você para poder falar sobre a honra de Deus? Então agora nós vamos tretar. E sai na mão. E aqui, quando aconteceu aquela guerra, e os anjos de Miguel se enfileiraram contra Lúcifer e os seus demônios, o teu anjo da guarda estava lá. Estava? Estava. O teu anjo da guarda é um anjo poderosíssimo. É um anjo que venceu guerras. O teu anjo da guarda, ele é veterano de guerra. Meu anjo da guarda, com certeza é, viu? Porque, tipo, ah lá, gente. Pois é. As treitas que ele resolve aí. Ele consegue entender quais são as lutas que você enfrenta, porque ele também teve que passar pela prova. Ele consegue te reger, te guardar, te iluminar. A oração do santo anjo é essa. Bernardo de Claraval ensinava pra nós que o nosso anjo da guarda, ele é o nosso mestre, o nosso pastor. Por que mestre? Porque ele nos ensina sobre as coisas do céu. Ele vive, ele existe antes da criação desse mundo. Então veja. Boa Ventura diz assim, que a partir do momento, então, que os anjos escolhem e entram na presença de Deus e os demônios caem, Deus revela no íntimo de um anjo, no segredo da sua tenda, da sua alma, que um dia ele vai cuidar de um ser humano também, como presente. Agora você imagina a cena comigo, tá? João diz que ele viu milhões e milhões, milhares de milhares e miríades e miríades. Cara, e ele tá tendo assim uma... ele tá vendo tanta gente que ele não consegue calcular. É gente pra caramba, velho. Então ele não consegue escrever. Cara, é muita gente que eu vi. E a visão de João no Apocalipse, a visão de Daniel, a visão de Ezequiel do trono de Deus, os carros do Senhor, são esses anjos poderosos, em fogo, em ardente adoração ao Senhor, rendidos a ele, adorando, bem dizendo o seu nome. Agora você imagina, imagina, você já foi num... num... num concerto de rock aí, não sei quem que você gosta. O pai do sol. Beleza. Você vai aí nesse concerto, nem sei nem falar o nome dos carros, só falava, vai sair palavrão aqui. E você vai nesse concerto. Um monte de gente ali, um estádio lotado. A um determinado momento, o vocalista para o show, fala assim, o Rogério Villela tá aqui? Olha só. O que que acontece naquele estádio? Todo mundo para. Quem que o cara parou um show, parou um espetáculo pra chamar um... Esse Chico Mandioca, que eu nem sei o que é. E aí vem o Villela. Você imagina você passando no meio daquela galera, a galera abrindo o espaço pra você, todo mundo olhando pra você. Agora imagina a realidade dos anjos. Todos eles adorando, no seu ofício, na sua liturgia, no céu. Deus, em um determinado momento, na sua glória, no seu poder. Faz assim, ó. O anjo, tipo... Eu? Você, por favor. Silêncio. Porque o rei mandou chamar. O anjo atravessa, passando por meio de toda a eriaquia celeste e se prostra na presença de Deus. Deus, que está sentado no trono, faz isso aqui, ó. E no ouvido do anjo, claro, isso aqui é uma analogia, anjo não tem ouvido. Mas entendam, gente, pra mim poder falar de anjo tem que usar referências humanas pra gente compreender. E começa a dizer pra ele sobre que vai ser concebido um menino, que vai chamar Rogério Villela. Que vai ter um perrengue na vida, vai ter que passar por vale de lágrimas, vai sofrer muito, vai enfrentar tantas coisas como já enfrentou na sua vida. E dá a ele instruções. Nós temos uma oração que é a oração mais simples que a gente ensina pros nossos filhos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a misericórdia, a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. O que que significa? O anjo, antes de guardar você, anjo significa mensageiro, enviado. Antes de ele ser enviado por Deus pra poder cuidar de você, ele foi chamado. Antes de alguém ser enviado, ele é chamado. E ele recebe instruções pra isso. Então Deus falou sobre você pra teu anjo. Deu instruções, autoridade, poder, majestade pra ele. Autonomia pra ele tomar algumas decisões que vai afetar a sua vida. E às vezes você nem percebe em silêncio o tempo inteiro porque ele não aparece. Porque a alegria do teu anjo é que você diga obrigado, Deus, por esse livramento. Obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado, Deus, pela minha família. Obrigado, Deus, pela providência. E o seu anjo intercedeu pra que acontecesse tudo aquilo e ele não apareceu. Por quê? Porque é a glória do anjo é que você glorifica ao Deus Todo-Poderoso. E aí o anjo desce. Naquele momento da concepção. Mamãe nem sabe que tá grávida ainda. Vai saber algumas horas depois. Agora pega comigo e imagina a cena comigo do Salmo 138. O Salmo 138 ele vai falando de um Deus tecelão, de um Deus artesão que vai dizendo Senhor, tu me sondas e me conheces, conhece o meu levantar e o meu sentar. A palavra não chegou à minha boca e tu já conheces toda e diz Foste tu que teceste os meus músculos e contaste os meus ossos. Quer dizer, ele está falando da formação do bebê. Então agora imagina. O anjo é enviado no momento da concepção. Porque pra nós católicos nós recebemos o anjo da guarda no momento do princípio da vida. E o catecismo da igreja diz que todo fiel, ele é ladeado desde o início da sua vida até a sua morte por um anjo guardião que o conduz nessa vida. Ora, para nós o início da vida acontece na concepção. Por isso nós somos contra a interrupção da gravidez. Vamos falar essa palavra aqui porque é pra não dar desmonetização no canal. Mas vocês entenderam. Nós somos piamente contra isso. Por quê? Porque desde a concepção ali já tem vida. A alma já foi infusa ali. O anjo que cantava no céu, Vilela, o anjo que cantava no céu, adorava a Deus e compunha canções pra Deus, agora está aqui, ó, diante da sua mãe. Vendo Deus tecendo você no ventre da sua mãe. Aí você, o espermatozoide se une. Todo esse espetáculo do espermatozoide que se une ao óvulo. Que se torna, que se divide em quatro. Aquela célula, né? A mórola, a plástola. E depois você vai tendo aí o embrião, depois feto, depois bebê. E todo o desenvolvimento desse Deus que vai dando a graça. Até o nono mês, eu nasci com seis. Mas teve gente que nasce com nove meses. Você imagina o anjo ali? Ele começa a compor canções, adoração, louvores a Deus e você começa a fazer parte das composições que ele põe pra Deus. Porque ele se maravilha com um Deus tão grande que se preocupa em criar uma criatura, cuidar, fazer crescer, alimentar. Dar a força pro seu pai, pra sua mãe, de todos os perrengues que passaram na vida. De pagar as contas, de dividir, de mamãe quando fazia aquele lanchinho da escola. Às vezes não tinha o dinheiro pra gente. Aquele bolo de fubá de vovó. Aquela ideia simples da vida que ficou marcada na nossa infância. O anjo, ele louva e bendiza a Deus. Que por trás das circunstâncias, cuida de nós. E então você, a partir de então, se torna parte dos cânticos e da adoração do teu anjo. A tal ponto que ele se torna o teu anjo da guarda. Ele se torna membro da sua família. Um amigo íntimo. E Tomás diz algo ainda mais sobre os anjos. Os anjos também, eles não são criaturas oniscientes como Deus. Que sabem tudo. Eles aprendem também. Então o anjo, ao longo da caminhada com você, ele vai aprendendo também a como se relacionar com os seres humanos. E isso faz com que vocês tenham uma união profunda entre vocês. A tal ponto que, entre os anjos, e só Deus sabe o nome do nosso anjo da guarda. Mas, entre os anjos, o anjo que cuida do vilela, entre os anjos, os anjos falam assim, olha, fulano, o anjo guardião do vilela. Então, a tal ponto que ele se identifica com você. Ele caminha com você, luta as tuas lutas, intercede por você. E outra coisa. Os mesmos pés que caminham no jardim do Éden, que se prosta na presença de Deus e é iluminado por essa presença, caminha à noite, no chão do teu quarto. Quando você está dormindo, para poder interceder pela tua vida, para velar sobre você, para poder apresentar a Deus as suas súplicas, as suas lutas interiores. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho